E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, ela que é coordenadora do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, é a nossa entrevistada do dia para a gente falar a respeito da vacina da gotinha, né gente? Porque a partir de agora não existe mais, as crianças não serão mais imunizadas com a gotinha. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes da RCN, e hoje trazendo essa novidade, né, que a gente traz aí até com uma certa nostalgia, né, nós que somos da geração gotinha, trazemos aí essa notícia, né, que a vacina oral contra a polimielite, a nossa famosa gotinha, ela foi descontinuada desde sexta-feira, Ana. Por que, Humberta? Nós vínhamos aí trabalhando, né, com a gotinha já há mais de 34 anos no país, desde 1977 nós iniciamos, né, o PNI iniciou a campanha de vacinação com a polioral, então a gente vinha trabalhando desde essa data, né, com a vacina oral. E nessa sexta-feira agora, dia 27, ela foi descontinuada, por quê? A vacina da polioral, Ana, ela é uma vacina que a gente chama de vírus vivo atenuado, ou seja, ela é um vírus que está enfraquecido a ponto de não conseguir produzir a doença, nem quem recebe, mas ela é uma vacina de vírus vivo. Então, por uma questão de segurança, mas principalmente pelo fato de que o último caso de polio no Brasil foi em 1989. Então, nós estamos aí há 34 anos sem a doença polio. Então, nós estamos com a doença erradicada no Brasil e a gente luta, né, incessantemente para que ela continue erradicada, que ela não retorne. Então, por conta disso, o PNI já sentiu a segurança dos estudos, dos dados, que a gente pode descontinuar a polio. Porém, nós vamos continuar, sim, fazendo a vacina que a gente chama inativada, que é a vacina inativada para polio, a VIP, que é injetável. Essa vai continuar, Ana. E todas as crianças vão continuar tomando a vacina? Tem que tomar? É obrigatório, Humberta? Sim, quando a gente fala em vacina para criança, nós entendemos que é obrigatório, sim. Está escrito lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor de 18 anos, ele tem, sim, o direito à vacinação e nós temos que garantir esse direito ao acesso. Como que nós garantimos? O Estado tem que fornecer a vacina e a família tem que levar essa criança para ela receber a vacina. Então, é, sim, obrigatória a vacina. A vacina de polio, ela é para as crianças menores de 5 anos. Então, como que era o calendário antes, né, antes da retirada da VOP? É, uma dose de VIP, que é a vacina inativada, né, que é injetável, aos 2 meses de idade, primeira dose, 4 meses da segunda dose, 6 meses da terceira dose, que é o esquema básico das 3 doses. Um reforço aos 15 meses com a vacina oral, que é a gotinha, e um reforço aos 4 anos com a gotinha. Então, a criança totalizava aí 5 doses, né, contra a polimielite. Como fica hoje? Continua o esquema básico das 3 doses, 2, 4, 6 meses com a VIP. Essas 3 doses já nos dá aí uma garantia, uma segurança de cobertura, de proteção contra a doença polimielite, que é a paralisa infantil, já fornece para essa criança com o esquema completo das 3 doses, uma eficácia de 99%. Então, a gente segue agora para o primeiro reforço, que continua aos 15 meses, só que vai ser feito com a mesma vacina, que é a VIP, que é a injetável. Então, esse primeiro reforço já traz aí uma cobertura de 100% de eficácia contra a polimielite. Então, desta forma, será descontinuado o segundo reforço que seria, era até a sexta-feira, aos 4 anos. Então, nós não teremos mais. Então, volta a ser 3 doses do esquema básico e apenas um reforço aos 15 meses, agora apenas com a VIP. E como que está a procura, a cobertura vacinal da polio aqui em Três Lagoas? Quando a gente fala do esquema básico, que é até os 6 meses, a gente está com uma cobertura aí um pouco abaixo do preconizado, que o Ministério, o Plano Nacional de Imunização, preconiza 95%. Nós estamos com 94% nas três primeiras doses. Quando termina a terceira dose, 94% de cobertura. Nós temos em torno de 1.800 crianças nessa idade menor de um ano, e também temos em torno de 1.800 crianças na idade de um ano e três meses, que é o primeiro reforço. Quando a gente fala do primeiro reforço, Ana, esse número já caiu bastante a procura, infelizmente. Nós estamos aí com uma cobertura de 63%, ou seja, dessas 1.800 crianças, apenas 1.100 retornaram para fazer o reforço. É importante que retorne para que garanta aí o 100% de eficácia da vacina de proteção contra a doença, porque os 99% estão garantidos até os seis meses. Mas mesmo assim, nossa cobertura está com 94%. Quer dizer que a gente ainda não atingiu o mínimo preconizado. Então é importante ressaltar aqui, aproveitar esse momento para falar de vacinação, para que as mãezinhas levem os seus bebês, os responsáveis por essa criança, levem o seu bebê aí menor de dois anos, para efetivamente estar em dia com o teu cartão de vacina, que é manter a criança livre das doenças imunopreveníveis. Porque a nossa polio, com 15 meses, nós estamos com a cobertura de apenas 63%. Isso é, sim, preocupante. Embora nós tenhamos um cenário epidemiológico muito tranquilo de erradicação de polio no país, mas nós temos que fazer de tudo para garantir que a gente continue com esse certificado internacional de erradicação de polio. Nós estamos aqui com o certificado de País das Américas livre da polio desde 1984. Então nós somos País Livre das Américas desde 1994. Então a gente tem que, sim, continuar País Livre de Polio. Com certeza. Você acredita por quê, Humberto, que ainda tem pais, mães, que não levam seus filhos para vacinar? Ana, a gente acredita que são duas hipóteses, tá? A primeira é que, como eu disse, desde 94 países erradicados, 89 o último caso de polio, 94 País Livre de Polio nas Américas. Então a falta da memória visual desses responsáveis pela criança, a gente não vê mais crianças com polio, a gente não vê mais sequelado de polio. Hoje são poucos adultos aí que a gente conhece que são sequelados de polio. Então a falta de visão mesmo, de lembrança visual dessa criança sequelada, ou seja, com uma sequela permanente, ou seja, uma deficiência permanente causada por uma doença para a qual existe vacina, então isso aí fala assim, ah, coisa do passado, polio não existe mais. Então essa falta da memória visual, né, e a sensação que não existe mais, ah, não precisa, depois eu vou, não é que não quer ir, ah, depois eu levo, depois eu levo e não levo, né? E uma outra questão também que eu acredito que foi, depois da Covid, os pais ficaram, né, um pouco receosos com as vacinas de modo geral, o que é uma pena, que as vacinas estão aí realmente para proteger, e acabou que todas as outras vacinas acabaram pagando pato, né? Então a polio, que é uma vacina, a polimielite, que é uma vacina que está aí protegendo as nossas crianças, né, desde 77 no Brasil contra a paralisa infantil, ela meio que entrou no bolão, é uma pena, porque ela é uma vacina já consagrada, é uma vacina eficaz, é uma vacina segura, a VIP, que é injetável, mais segura ainda do que a polio, que é oral, a VOP, que é oral, então as pessoas acabam aí achando que essa vacina vai fazer algum mal, e ela não vai fazer, ela só vai fazer o bem, ela vai proteger as nossas crianças menores de 5 anos contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, uma doença que tem aí sequelas graves quando não leva a óbito, porque a gente só associa a questão da sequela, né, a perninha mais curta, mais fina, essa criança vai mancar para o resto da vida, mas não é só isso, o vírus da polio, ele pode também causar a paralisia do músculo do diafragma, que é um músculo importantíssimo da nossa respiração, que se ele paralisar, a criança não vai conseguir respirar, então ela vai poder virar óbito por falta de respiração, por paralisia do músculo do diafragma, então a gente, às vezes, né, acaba diminuindo a importância da doença poliomielite, e ela é, sim, uma doença grave, ela pode levar a óbito, ou ela pode levar a sequela grave. Olha, gente, a importância da vacinação, a Humberta é uma pessoa especialista em vacinação, tá há anos ali no setor, né, Humberta? Humberta, mas muitas pessoas têm falado, e o Zé Gotinha, né, tão famoso, vai continuar na campanha ou não? Boa pergunta, Ana, me perguntam muito isso. O Zé Gotinha, ele é um símbolo, na verdade, da vacinação nacional, né, ele foi criado por um artista plástico, né, chamado Darlan Rosa, em 1986. Então, o símbolo do Zé Gotinha, desde 86, vem nos acompanhando nas campanhas aí de vacinação, não só contra a poliomielite, mas de modo geral. Ele é, sim, o ícone da vacinação no país. Então, ele, na verdade, ele vai continuar. Vai ter uma injeção? O Zé Gotinha continua, não, não, vai ser o Gotinha ainda, né? Você tá até com um brochinho já do Zé Gotinha. Eu já trouxe o Zé Gotinha pra mostrar que ele fica, tá, gente? O Zé Gotinha fica. A vacina oral vai embora, mas o Zé Gotinha vai se, né, vai se eternizar, não. Já se eternizou como símbolo de vacinação no país e ele continua. Então, sempre que a gente falar de vacina, vamos lembrar do Zé Gotinha. Ele vai estar presente aí nas nossas campanhas, né? As crianças vão poder continuar tirando foto com ele, mas a Gotinha não vai existir. Porém, o Zé Gotinha fica. Maravilha. Humberto, eu quero agradecer a tua presença. É importante a gente reforçar que as pessoas procurem, os pais levarem seus filhos pra vacinar, não só contra a poliomielite, mas pras outras doenças também, né, Humberto? O grande calendário infantil, Ana, ele é do menor de dois anos, né? O bebê, a gente fala que ele é um cliente fixo nosso, que o bebê, a partir de dois meses de vida, ele vai visitar a sala de vacinação até seis meses, todos os meses. Ele tem vacina com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis meses. Então, no menor de um ano é o grande calendário e os reforços no menor de dois anos. Então, tem que levar, sim, pra que a gente continue, né, Ana? Uma cidade livre da poliomielite e das demais doenças e contribuir pra que o país continue sendo um país livre da poliomielite. Maravilha. Obrigada, Humberto, pela presença. Eu que agradeço. Grande abraço. Tá aí, a gente conversou com Humberto Zambuja, coordenadora do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde.